Ora bem vindos a mais um episódio de The Hunter Call of the Wild Ora, o que é que temos aqui para fazer? Ok Vamos ver aqui se há O que é que temos aqui? Preciso comprar Preciso Só seis O que é que temos aqui? 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 Amém. 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 Vou passar para mais uma operação. Talvez faça isto assim, à procura dos Black Tail. Isto é, se não achar antes, né? Black Tail. O que? É... 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 O que é isso? 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 25 a 50 já. Amém. Está esperto. Já está a dar 25. 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 Já está a dar 70 kg de bolas. Já está a dar 25. 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 25. Já está a dar 25. Já está a dar 25. Já está a dar 25. 25. 21. 23. 23. 25. 25. 26. 27. 28. 28. 29. 28. 24. 28. 29. Nove e meia da manhã. Nove e meia. 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 Amém. E aí e fugiram nem só esse de um aviso e ok Tchau. Tu foste. Acho que levaste com dois. Tchau. 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 zona 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 hai hai Obrigado. 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 Vais cair tu também, caíste. Ahá. Isso, 64. Quase. 6 kg a menos. Bem, posso ir a correr que agora isto tornou-se uma zona de pressão e não é nada. Beleza. Aplausos. 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 o que é isso pelo menos, não sei se há skill para isso deixa cá ver desculpa Amém. 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 Tentar. Tentar. . 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 77 Boa Boa Tobias Chac É a hora do Tobias Agora ali um colecionável Tchau Tchau E também foi no órgão vital Tchau 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 mas o sangue não vejo. 25,50 já. O que é o sangue? Está aqui. Tchau. 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 Acho que está ali qualquer coisa ao fundo. Tchau. 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 Tchau.